Ebolado pela Marginal Acelera a X2 AVM Os B com racista achar surreal E porém a 200 por hora Desfara esse PG da vida real Madrugada tá linda No meu ponto de vista Os moleque paulista Tão destravando a tal da clandestina Só gol de livre, tranquila pras mina MD Rosa elas entram no clima Verendo daí não vai vir sozinha Se impressionando a picada Dia de dron 20 e 20 eu sou break Me brinda tão a inveja até fede Na minha cintura uma bruta que fere Tão bem a linda e ela prefere Que eu te chame de branca de neve Que acha comigo que é sem estresse Me chama de Rick e de Igor Guilherme É do Migueira e no Vilaherde DJW Revoada, madrugada, vida rasas na noitada Revoada, madrugada, vida rasas, DJW Só o trechinho de foguete, sem cap, sem placa Habilita, deixa em casa Na garupa, uma loira montada Que isso, né? Domingo, clara e hoje a viada Arrubi no rosto, tudo quebrada Hoje é gripe, mas sou roupa falsa Tô pop, né? Nosso time, onde chega em placa Se deixa, leva tudo de graça No sapato, sem dar carteirada O foco é nóis Junto o balde, mas já catelado Vários flautem pagando de parça Era instinto ter uma na bala Hoje tem dez W, W, W Outros vão que voar, terra da garoa Só pra quem vai buscar Já viu nós atuar, hoje vem de boa Ela vem toda envolvente de um jeito diferente Sabe que nos surpreende, maldade domina o olhar Hoje cê tá com os mandra que não perde o toque da nave Que eu tô de copiloto e poema e vou te guiar Hoje a noite é uma criança, a luz da lua iluminou Desentoca a carenada que na pista decolou Ela tá querendo fazer parte da minha condição Com o peixe na palma da mão, calcinha dela vai no chão Candida pode jogar na minha cara Que você tá com o padrão Só textinho do que fala E ela joga o pacotão Pode jogar, candida Já tá perdendo a noção Sem parar, não parar E cheirosa que toca, que toca e pilota Não é garupa de ninguém Bota o kit e fica bem cheirosa Lepetite deixa a boca rosa Trocou o salto pelo doce mola Na passarela essa mina pó mora Independente mantém sua postura Não depende de homem de forma O rumo assim fica na bota Ela deixa no gelo Essa gata para o bairro inteiro Pare de fumar e traficar no gueto Olha que garota ganhou meu respeito Ela tem cores, curvas e sabores Que me seduz De todas as flores na escuridão Você é minha luz Ela tem cores, curvas e sabores Que me seduz De todas as flores na escuridão Você é minha luz Cibulado pela Marginal Acelera a X2 da BM Os veículos acessam a taxa surreal E porém a duzentos por hora Lindo para despedir da vida real Mas o ganhão tá linda No meu ponto de vista Os moleques paulistas Vão destravando a tal da clandestina Pago de libra e tequila para as minas E me derroja